Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo vamos apresentar a cidade de Palmeiras. Aqui vocês podem ver a via principal. Aqui nós estamos chegando na cidade de Palmeiras, a placa de boas-vindas. A cidade de Palmeiras foi fundada em 30 de 12 de 1943. Foi desmembrada de Amarante. A população de Palmeiras é de 14.488 pessoas. O município de Palmeiras tem uma área territorial de 1.500 quilômetros quadrados. No último PIB per capita de 2016, Palmeiras teve um PIB de R$ 6.200,00 per capita por pessoa anual, ficando na posição 194 de 224 cidades. No último censo de 2010, o IDHM foi de R$ 562,00. A distância de Palmeiras a Teresina, capital, é de 125 quilômetros pela PI 130, rodovia PI 130. Essa é a rua Avenida Principal, onde passa a rodovia PI 130, vai cortando toda a cidade. Vamos já passar no centro. Vamos já passar no centro. Vamos já passar no centro. Massa no centro. Selevar o lago na terra chegar pela messenger pelo Brasil. Oático aparece no centro. e aqui é o centro das cidade vocês podem ver aqui a igreja matriz da cidade a praça matriz é muito bonita a igreja a praça bem bonita e parece bem cuidado como eu já tenho falado sempre falo nos vídeos o que mais chama atenção nas cidades do interior são as igrejas né parte da arquitetura então realmente as igrejas são muito bonitas aqui agora a gente vai sair vamos pegar ali a saída para Amarante daqui em Amarante são 45 quilômetros a gente falou os principais dados aqui da cidade econômicos como sua área territorial seu PIB per capita e DHM população lembrando que a população é do último IBGE 2018 a área a área territorial é também da última atualização 2018 o IBGE 2018 a área territorial é da atualização também em 2016 o IDH-M também é da última atualização que só sai de 10 em 10 anos e a última era em 2010. Esse foi o vídeo da cidade de Palmeiras, espero que vocês gostem. Lembrem-se de curtir e compartilhar em suas redes sociais. Vamos lá, dê uma olhada, tem umas playlists por estado, todos os estados, também pelas maiores cidades, das menores cidades, das melhores cidades. Passa lá no nosso canal e nas playlists do nosso canal, dê uma olhada. Vai ter sempre algum vídeo que vai interessar a você. Desde já agradecemos a cada um de vocês. Abraços e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.